Fala galera, tô vindo aqui agora, eu tô fazendo esse vídeo aí, eu tô participando aí de uma corrente e são 5 perguntas que eu vou ter que responder sobre os jogos e o que eu já joguei e algo do tipo assim sobre o canal também. E quem me indicou aí foi o Zezito Gamer, então vamos lá, a primeira pergunta, qual console marcou sua vida? Eu não tive muitos consoles, mas o primeiro que eu ganhei foi o Mega Drive e eu jogava vários jogos que tinha na memória dele, porque eu não, acho que eu não podia comprar as fitas naquele tempo, os caras não me vendiam e era complicado. E esse daí foi um dos consoles que eu mais joguei e tenho até hoje aqui. Então vamos lá, a segunda pergunta, que tipo de jogo não faz seu estilo? Bom, praticamente eu jogo qualquer tipo de jogo, antigamente eu jogava Mon Online e esses jogos desse tipo, até que me apresentaram o CS e daí agora eu só jogo o FPS. Não é que eu não goste dos outros, mas eu prefiro jogos desse tipo. Então vamos lá, a terceira pergunta, que lançamento de jogo eu mais esperei? Bom, qualquer tipo de jogo aí é importante, mas com certeza o GTA V, Call of Duty e o Battlefield vão ser os melhores aí, sem querer desrespeitar os outros. Vamos lá, pergunta 4, qual é o melhor console? Bom, pra mim o melhor console foi o PS2, que eu jogava na LAN direto, vários caras jogando aí e a gente jogava um futebol lá de boa, até porque eu nunca joguei nos outros, como eu sempre uso o PC. Então é isso, vamos lá, pergunta 5, qual o jogo que mais marcou sua vida? Bom, o jogo que eu mais curti foi Sonic, eu jogava lá no Mega Drive, como eu disse, aquele Sonic de 1992 ou antes, que era muito foda, não tinha como salvar e era complicado demais para passar. Mas é isso aí, eu vou estar deixando vários canais aí, que eu vou indicar aí, se quiserem participar também, não tem restrições, qualquer um pode gravar aí, se tiver curtido aí as perguntas e tal. É bom aí pra dar uma explicada aí no seu canal, como é que funciona, o que você curte e tal. Então vamos lá, eu vou deixar aí os canais aí do LAN Gameplay, nosso parceiro aí, o RAP2GAME e o Uncle Jan, também aí que joga sempre com a gente aí no Arma 2. E outros parceiros aí também, se quiserem estar gravando, não tem problema. Aí de fundo aí tá o Arma 2 DayZ, rodando o mod DayZ Origins, mas ultimamente eu tô jogando Overwatch, vou fazer um tutorial aí quando possível. Bom, então é isso aí, e até o próximo vídeo, hein. Tchau, 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 tchau.